Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento, estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Casa Sol, a sua casa. Meg Electronics, protegendo suas conquistas. A partir de hoje, estamos estreando o quadro Empreendedor de Sucesso. Onde traremos toda semana o Empreendedor de Sucesso da nossa região. E hoje estou aqui com o Paulo Bino, diretor-presidente da Binoforte Portas e Janelas. Bom Bino, é um prazer estar aqui com você hoje. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual foi o começo da sua trajetória de sucesso? Bom dia, Diego. É um prazer para a gente estar aqui. Seu primeiro programa de Empreendedor de Sucesso. Então, é uma honra para mim. Para falar do começo da minha trajetória, é um pouco difícil. Tudo é dificultoso. Houve muito trabalho, lutas. Mas teve início de a gente pensar, quem vai montar o seu negócio, ele primeiro pesquisa. Ele faz uma pesquisa. Através disso, ele ou já vem a vocação dentro dele, de pai para filho, ou das gerações anteriores. E comigo não, foi diferente. Comigo foi uma pesquisa entre eu e meu pai. Nós fizemos uma pesquisa para montar um negócio. E a gente olhou, olhando o mundo dos negócios, nós enxergamos que a construção, ela nunca para. A construção, que é a moradia, que é o sonho de todo mundo. Eu falo que em primeiro lugar, em primeiro lugar é o alimento, mas eu ainda falo que é a moradia. Que o alimento, a gente, um pouco se consegue. E a moradia tem que ser muito. E nisso aí houve essa pesquisa. A gente pesquisou o mercado. Olhamos essa chance de entrar, de projetar esse negócio. E estamos até hoje nisso aí. Foi isso. Bom, sabemos que a maioria das empresas no Brasil hoje são empresas familiares. E você, Paulo, tem o seu filho que trabalha na Binoforte. Qual que é a relação tua com ele, de pai para filho dentro da empresa? Fala, porque eu também sou filho de empresário. E qual que é essa relação? É, Diego, é uma pergunta interessante, né? Eu tenho meu filho, trabalha comigo, o Victor. Ele está até fazendo os estudos dele na faculdade, já em cima, no ramo que nós trabalhamos. É assim, é gostoso. É prazeroso saber que você está no negócio e o seu filho está junto com você. Isso aí mostra que a família está com você. É, agora, sobre horário, essas coisas, no começo é um pouco trabalhoso. Mas você tem que fazer um jogo de cintura, analisar, que ele convive com você em casa, vai conviver com você dentro de uma empresa. Então, dá um... ele é meu pai. Não, lá a Binoforte funciona com o meu filho, nós conversamos. Fala, filho, aqui é uma empresa, eu sou funcionário da Binoforte, você é funcionário da Binoforte. Todos eles são companheiros de trabalho nossos. Nós temos horário, nós temos nosso salário, tá? Nós vamos ter nosso salário e o resto da empresa. Pra quê? Pra gerar emprego, pra crescer, pra gerar imposto, pra fazer o crescimento do país, que nós temos esse... está dentro de nós isso aí. Então, se torna o quê? É um prazer. Eu me sinto alegre em trabalhar com meu filho, naquele que é meu, que estou administrando. No mercado concorrido nos dias de hoje, sabemos que fidelizar é uma coisa extremamente importante. O que você faz para fidelizar os teus clientes, Binoforte? Diego, é uma pergunta legal essa aí que você está fazendo. Hoje há uma concorrência enorme aí, vocês estão acompanhando. A concorrência é muito desonesta hoje. Ela chega até... o mercado, eles não perdoam. Quer dizer, quem errou está fora. Então, pra você fidelizar um cliente, nós temos exemplos bonitos aí. É Binoforte e Casa Sol. A Binoforte tem oito anos de mercado aqui dentro de Marília. E ela tem oito anos de parceria junto com a Casa Sol. Então, qual que é a prioridade dela? É a integridade, a honestidade. Ela é justa. Então, ela não quer só ela ganhar. Ela tem que saber que o seu cliente está ganhando e ela... É uma balança. Então, ela vai pôr na balança. Casa Sol, Binoforte. Tem que andar os dois juntos. A margem da Casa Sol tem que ser a margem que ela sabe que está dentro do mercado. E ela vai dar essa condição pra Casa Sol vender essa margem dentro do mercado. Então, ela vê isso aí. Ela é outra coisa. O atendimento, ela procura dar um atendimento especial. Ela procura dar um... Acompanhar o mercado dela, estar junto dela. Sempre está lá no meio dela conversando com os vendedores. Fazendo alguns treinamentos que elas fazem. Ela joga, conversa com os vendedores de lojas de balcão que vendem o produto da Casa Sol. Claro, é o que faz a Casa Sol crescer. Porque a Binoforte, ela fabrica. Né? Ela fabrica casa. Tipo, ela fabrica peças pra moradias. E a Casa Sol entrega moradias. Então, ela vê. Bom, se a Casa Sol está entregando moradia. É a Binoforte que somos nós. Está fabricando. Então, ela tem que priorizar o quê? Ela ser justa. Ela ser honesta. Ela ser simples nisso aí. E não tem segredo. É usar simplicidade, honestidade. Ser íntegro. Ser transparente. É isso aí que traz essa parceria que cresce. Eu tenho certeza que a Casa Sol vai montar... Tem projetos de várias lojas no estado de São Paulo, no Brasil, onde for. E desse trabalho que a Binoforte está fazendo. Junto da Casa Sol, ela vai junto com ela. Para finalizarmos e agradecermos a tua participação, quais são os conselhos que você dá para quem quer iniciar o teu próprio negócio? Para quem quer ser um empreendedor de sucesso como você? Diego, hoje o mercado é complicado. É difícil montar um negócio hoje no Brasil. Mas o empreendedor que quer montar o seu negócio e ter sucesso, ele tem que, primeira coisa, não ser ansioso. Segundo, ele fazer uma pesquisa de mercado. Saber o que ele vai montar, o que ele vai produzir, o que ele vai fabricar, o que ele quer fazer, se tem mercado. E terceiro, ele tem que ser justo com ele. Ele tem que montar o negócio, saber que ele vai ter um salário dali, o salário dele vai ser pouco e o resto é da empresa. O resto é dela. Ele não pode querer montar o negócio, já falar que ganhou na loteria, já começar a comprar coisas que vai tirar da empresa para fazer isso. Não, ele tem que tirar o salário dele. O sucesso é ser justo com aquilo que você vai montar. No próximo programa, assista uma reportagem especial do Salão Internacional de Motopeças, realizado em São Paulo. E o Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises pela TV Marília Canal 4 e também através de nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail, contato, arroba, visãodemercado.com.br A todos vocês, uma boa semana e até o próximo domingo, às nove e meia da manhã. Música 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 Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol A sua casa Música Meg Electronics Protegindo suas conquistas Música Música Música